É o Dudu FP, faraó Descena já da presente, a putaria começou GR que tá no toque dessa cachorra Então vem, vem piranha balançando o popô Vem piranha balançando o popô Então vem piranha balançando o popô Vem piranha balançando o popô O baile já tá pocando, ela tá fora do normal Desce e sobe jogando a bunda, a russana checa no... Desce e sobe jogando a bunda, a russana checa no... Desce e sobe jogando a bunda, a russana checa no... GR já tá presente, a putaria começou Descena já tá presente, a putaria começou GR que tá no toque dessa cachorra Então vem, vem piranha balançando o popô Vem piranha balançando o popô O baile já tá pocando, ela tá fora do normal O baile já tá pocando, ela tá fora do normal Desce e sobe jogando a bunda, a russana checa no... Desce e sobe jogando a bunda, a russana checa no... Desce e sobe jogando a bunda, a russana checa no... Desce e sobe jogando a bunda, a russana checa no... Desce e sobe jogando a bunda, a russana checa no... Desce e sobe jogando a bunda, a russana checa no... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho